A CIDADE NO BRASIL 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 Olha cá, os remédios formais e pesados passarão a serem dados, eu afirmo-se largamente. Basta ouvir quem chegar, pode vez em quando comprar uma garrafinha lá ao ar, e estrega-se a outra coisa. Basta ouvir quem chegar, pode vez em quando comprar uma garrafinha lá ao ar, e estrega-se a outra coisa. Basta ouvir quem chegar, pode vez em quando comprar uma garrafinha lá. Onde está o hospital da Praia, que tem ideia de que saia? Ah, caber mais, depois. Dente da via de UG, que estava a ver nove e filha, oito, deixava a ver. Não, 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 não. Para que haja saúde com eficácia, sem ir ao hospital todas as semanas, o meu partido vai onde dá uma farmácia que venda só peças humanas. Desde as velhas aos corações, qualquer peça que pretenda, braços, pernas e tudo isso é grave-se. Intestinhos delegados, ó, dedos, dedos e ó. E mais algumas que se faça, também é para a caveira. Olha só, não é para a marrafinha, isso é a mesma se degrada. Gostava também, claro, quanto ao aspecto militar, também existem intrigas. Usava-lhe, hoje é normal, e até habitual, ter na troca, a parir-lhes. Eu também tive na troca. Isso é um candidato como deve ser. E também cumpri o meu dever ao serviço da Natal. Logo no dia que eu entrei, grande deira, apanhei três dias de presença. E quando eu saí, o campeão, pôs-me lá na casa, a salveira, a salveira, a salveira, a salveira, a salveira, a salveira, a salveira. Eu também tenho esta casa. E já quero-te mudar isto. Eu acho uma ideia boa. Já fizeram isto à toa. Mas isto tem o seu espírito. Eu sei de isto, meus amigos. Lá, a comida é forte. E se elas comeriam de presença, e não apanharem algum intestão, oh, oh, mas eu não posso. É. Tua moça daí, filha. Parece que foi a ideia minha. Ai, só me perguntar-te, disse-lhe a patrofa, não venha-ulha. Mas no dia da expulsão, quando eles viam o meu almoço, é-lhe-lhe a salveira da salveira. Tua feia, já me puja pensar em minha mãe alistar em copa do gimento, como ela é má, como a casela, e dá a obra, e já com ela, e já louco a salveira. É, não sei quem é, mas é a salveira, se é uma desculpa do acerto, porra, eu não sei. E como o tempo está acabado, e aproveitamos o especial, o que mais quero é excetar ao povo da região. E eu, com as minhas ideias, espero para dirigir-te, e dou duas bandeiras a cada uma salveira. Onde é cá? Pois é. E se ganhar, se ganhar, se ganhar, eu venho no regional, e vou-te fazer uma alta roupa da porta até aqui dentro. É, para eu não falar de novo. E o ex-adap, 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 e o ex-adap. Apenas não me apercebeu. Uma coisa que há bem de Trânsito, a venda era terceira. Não há bom hotel, num parro de heligênico, de quais da merda. Os novos se podem não achar graças. Isto, ponto de pátio dos partidos, é que como voar de campo para lá, passa, fica logo os olhos do sonho! Na nossa, Maria! Novo de saberra! As razões do ex-adap, e o ex-adapar, É tosse, irmã Doutor! É tosse, irmã Doutor! É tosse, irmã Doutor! É tosse, irmã Doutor! Olha! Eu vou pra casa, hein? Eu quero dar-se um gelado! Eu vou pra casa, hein? Eu vou pra casa, a cada semejante! Ó, pra! É tosse, irmã Doutor! Eu vou pra casa, a cada semejante! Ó, pra tu! 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 Olha! Eu dou! Eu dou uma casa, a cada semejante! Luz paga durante um ano isto sem fazer a fruta! E para que a casa fique bela e pela porta, a janela... Olha! O besta possa... Saber-lhe que sempre o Renato garante que vai-nos dar a saúde da doceira! Ou fica-lhe uma toda agitada! Ou fica-lhe uma toda agitada! Isto é uma ideia minha! O arranco, o mui! E as pretas! As patatas! E as maciagas! E pronto! Tudo com o mui! E o acabo de uma puta de vez! E de um pão de padeiro! Não, não! Se eu senti queira-lhe queira! Queira-lhe 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 queira! Ah! Queira-lhe 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 queira-lhe-lhe! E fica-lhe que um novo Gil que já não fica a gente! e nove as copas faziam, três retratos nobres. Isto é o que eu acho. Provao-lhe-me ao passar, Deixado-me sujeado com as brasileiras abaixo. Pois, digo-lhes de um pobre água, Um estético de Grécio, Um grande folga de água. O pobre país voado vai ser bom. Oh, e agora o povo é expressão. O quarto não voava a tua selva. O quarto não voava a tua, mas o quarto não voava. O quarto é o quarto. 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 Olha, as retratos do germano também vão ficar assim Pois é um tema comum. Alguns que lá vão gerar. Vão-me a soltar apreciar. Este monte vamos a cada um. O alto estreito será a brueza em termos de idade. Eu coloco-te dentro da mesa. Vou iniciar a mudar. Ai, se ganhasse ou só um português. Como é sempre que eu me doía. E dava-lhe. Três votos de risco. You all want to bring me. Dos sapatos gastei as golas. Das rabidas do plant. Mas ainda dava as melas como dias tem o ar. E se conseguisse a mergulhia para governar o tempo inteiro. E nunca mais me casaria. Ficava sempre soltrio. Mas eu não me lembro. Ao contrário. Traz. A calma o moleque de sangue. Mas tu criei a ele. Não é como estou. É como está-te a mexer. Com a calma o moleque de sangue. Verso na outra está. Com o outro grato do porto. Vamos ver o que está. Vou mudar o sarcoma. Quer dizer. E mais, ou se calhar, não é? Então eu vou dar guerra. Há uma folha que a gente vai ver. E até os cabelos arrepiados e os leves de menino. É quase que meia, mas eu entendi. Oh, que infusão. Estou a sentir a galera. Há que o gato de coração vai lá-me o olho e me faça. É com o dado em feito a estar e o acordo aconteceu. E o voto de QTA me deu as eleições. Hã? O que foi? O que você pode dizer? Ah, o que você pode dizer? A volta a vida que me dá volta a volta. Podia-se não ter uma culpa. Mas o altar era mais esse. E ao lugar que existe guerra, O que você pode dizer? Ai, não és triste filho. Tanto bobo tem nesta antarrinha, não é? Estou embora. E isto é uma barbaridade. Que eu, que eu só, na verdade, ninguém a me pediu. Palmeiras descontou-me. Há que eu me derrubaste que eu fui encargar nele. É, mas eu estou. É que é certo. Ora, entrei-me a ficar-te de bons aqui, Eu te amo, não dizemos, e quero agradecer-me. E hoje, na da bagada, como não ganham nada, vai-te afligar no quê? Não, porque não é tão bicho e não dá-lhes que boia. Agradeço-me a todos em geral, que os de democracia é mesmo assim. Mas agradeço-me muito em especial aos que escutaram em mim. Ainda governar-te com ciência, mas pobre, mas benéfico. Tenham vocês paciência que, primeiro, é rabugir. Os da Espanha da Pobre. da Pobre. Na direita, esquerda, os doce, a coisa, a coisa, quando se apanha, o lágrito, não se lembra onde venga. Vai Portugal, vai Açores, isto estava, o coitado, quem passa as dores? Amém. 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 Amém.